Vamos falar mais, mas ia lhe dizer que o Zé viveu em Santo Antônio dos Cavaleiros, verdade? Vivei em Santo Antônio dos Cavaliers, ué. Mas se ainda votasse nas autárquicas de Lourdes, votava no Ventura? Já me é Salomé. Muito bem, está a responder. Aquela mulher é doida. Aquela bicha está possuída. Nós estamos a brincar. Se ele ouve isso, não é outra bicha bolsonara. É que são bichas. As pessoas têm que perceber uma coisa. As bichas, quando não são resolvidas, são homofóbicas. E só é homofóbico quem, no fundo, tem as suas fantasias. Ó filha, nós não temos nada a ver com isso. Coitado do Zucca, meu. Porque a mim, ninguém me toca. Tumba! Gendas é Castelo Branco, meu. Gendas é Castelo Branco. Espera aí, ainda há outro que é ele a fazer flexões. Posso, Felikin? Posso? Diz-me, bro. Pergunta-me. Desse saltos? Desse saltos, né? Cinco flexões, Zé Castelo Branco. Vá pá, é sério. Uma! Ai não, que eu dou a cabo das minhas valentes. Ai, é que eu vou fazer. Ele já sabe que... Ele tipo, ele faz isto a gozar. Está ótimo! Eu acho que ele já faz esta merda. Um grande aplauso! Cinco flexões, Zé! Tenha aqui uma ajuda, por favor. Man, o Zé Castelo Branco é uma personagem completa, meu. Ele não pode ser assim. Tipo, isto é completamente uma personagem que ele faz, meu. Tipo, ele... Isto, sei lá, man. Isto é completamente uma personagem que ele faz, meu. Porque isto... Pá, não dá, meu. Eu não acredito. Não acredito nisto. Para gravetar uma Exótica Light... O quê? Uma armadura? Man, ó Felikin, escreve isso no... Escreve isso aqui, meu. Exótica Light Armor. Isso depende do status. Depende de tudo, meu. Mas tens aqui tudo, meu. Tens aqui tudo, olha. Neste site. É só escrever na wiki. Oh! 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 Isso é incrível. Faça, por favor, Zé. É sempre em frente. Não tem que enganar. Eu tenho que pôr as minhas lunetas. Não, está fantástico. Só o senhor para fazer poker face. Olá, Inês, mais uma vez. Vamos direto. Não vamos perder tempo. É isto. Vou guardar. Vou guardar, Zé. Por assim, Inês, vai. Ora, vamos a isto. José Castelo Branco, com muita concentração, olhar para a frente, responder a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Combinado? Ok. Costuma pagar ou receber IRS? Eu pago as taxas atualmente nos Estados Unidos. Aqui em Portugal estou cheia de dívidas. Que é um consolo. Oh, Zé, então ainda nesta temática, qual é o nome da sua atividade aberta nas finanças? Eu acho que não tenho atualmente a atividade aberta. Eu tenho que perguntar ao meu contabilista, ao Sr. Esteves. Sobezinho para o Sr. Esteves. O Sr. Esteves. Oh, Zé, esteve mais frio no Carnaval do Nordelo ou no inverno em Nova Iorque? O Carnaval do Nordelo. Eu transpirava. Eu transpirava horror. Estava um calor. Que eu juro que pensei que estava no verão. Oh, Zé, esteve... Falou-nos há bocadinho que esteve na tropa. Esteve sim, senhor. Volta, agora que vem aí o regresso supostamente de Vigreda. Man, imaginem o que seria juntar o José Castelo Branco com o Pratik Takashi. Eu sei que isso já aconteceu. Isso já deve ter acontecido, meu. Isso já deve ter acontecido. Pensem bem, o Zé passa a vida lá com eles. Portanto, isso já deve ter acontecido. Agora imaginem a junção, a fusão que isso ia ser, meu. Tipo, Super Saiyajin 6. Mas já está a frente. A verdadeira tropa, eu fui com um vestido é rimugular deste tamanho em que o comandante disse-me assim A senhora vem para a inspeção? Eu disse, vem, sou eu. E comecei a levantar as saias e trazia um cinto de ligas de propósito, claro. Que era para fazer teatro, que era para ser logo corrida. E fui para a vida. Não posso. Está bem. Então foi não apto? Não. Inapto, inapto, inapto. Menos chico, menos chico, menos chico. Certo, certo. Oh, Zé. Pronto, malta. Se quiserem evitar a tropa, já sabem como é que é. É fazer isto. Ficou bastante amigo de Alexandre Frota durante a Quinta das Celebridades. Passado, querida. Não se fala do passado. Pronto. Ok. Ia perguntar-lhe o que é que achava do Alexandre Frota gostar tanto do Bolsonaro. Grande abraço, Ali. Oh, filha, ali qualquer coisa escondida, não é? Eu também não sabia. Quando o Frota me deu um beijo, eu achava que era um beijo de amizade. Quando vi o Frotinha a fazer filme pornô contra a Veca, eu disse, ai, querido. Então dá-me dois. Credo. De que é que eu me livrei? Oh, Zé. Portanto, anteredam-me um carro balaz. Entre Frota e Bolsonaro, olhe, venha o diabo e escolha. Ai, é que um caraças. Oh, Zé, o Zé das Pontas das Celebridades Profissionais. Isto é, isto é tipo, sei lá, isto é como o Rick e Morty, meu. Isto é tipo, é uma dupla, o Zé Castelo Branco e o Alexandre Frota, meu. Isto, isto, eu não percebo. Elas, eles chateiam-se sempre, desculpa. Eles chateiam-se sempre, mas depois, eventualmente, eventualmente, olha, era a francesa, acabei-se de mim. Basicamente, eventualmente, eles acabam por se juntar outra vez. Daqui a uns anos, Alexandre Frota e o Zé Castelo Branco no novo programa. A ter uma sextape. Sente-se a Kardashian portuguesa. Credo, a Kardashian fornicou à série e fornicou a segunda vez com a mãe a dizer fornica, minha filha, que este não está bem feito. E eu, coitadinha, nem sabia. Quando cheguei ao tribunal, fui de burca divina, maravilhosa, cheia de joias, de lembrante. Eu disse assim, meritíssima, eu quero saber que orgasmo é que eu tive que eu não me lembro de estar na cama com estes senhores que é de uma gente muito feia. Muito bem. Sim, senhor. Vem neres. Zé, qual é a celebridade nacional mais pindérica? Não vai perguntar quem é a Cristina Ferreira, que é uma querida. Eu não disse nada. Exato, ele basicamente escoziu-se. Que ela não é pindérica. Não é mesmo. Ela tem graça. Ela tem graça, não. Ela tem muita graça. Olha, não sei, eu não sei. Eu não as conheço, filha. Há tanta nova que eu já nem saio. Há tanta nova. Agora são todas celebridades. Como é que uma pessoa vai saber e vai discernir o trigo do joio? Ora bem, não distinco. O Zé, quem é a pessoa que conhece os verdadeiros José Castelo Branco? O meu filho. A minha Betty. Conhece o quê? O que é que conhece o quê? O trigo do joio. Ora bem, não distinco. O Zé, quem é a pessoa que conhece os verdadeiros José Castelo Branco? Ah, ok. O meu filho. A minha Betty. E todos os meus amigos. E todos aqueles que vivem realmente comigo e que sabem quem é o José. Na essência. Esse é o José. É o José que reza todos os dias e que às vezes a Betty diz assim Do you finish your rosary now we can talk porque eu ponho o meu terço a rezar em português. E se estás das pessoas boas pessoas é isso? Quanto mais rezarem mais boas pessoas são. É isso? Fazendo a tradução o que a Betty disse foi para de rezar, mulher, vamos conversar. Só traduzindo. Zé, vamos entrar em alta pressão. É muito difícil o pressionário José Castelo Branco porque tem sempre resposta prontíssima. A alta pressão desta semana Inês é muito especial. É. Temos no fundo um amigo que quis... Muito especial. Deixaram uma perguntinha sabendo que o Zé cá vinha o amigo recente do Zé creio eu. Vamos ouvir. Vamos ouvir a pergunta. É o Numeiro. O Numeiro? Então Zé, coincidência é que ainda tínhamos combinado para estar juntos hoje mas não aconteceu. Quase isso apareceu. Mas o que aconteceu da última vez que estivemos juntos foi isto. O Numeiro eu sei o Nubas não pico. Que orgasmo. Isto é pior que sexo que horror. Isto é um clímax. Isto é um clímax. E como disse que era melhor que sexo isso levantou uma questão quando é que foi a última vez que teve relações sexuais? O Numeiro, o Numeiro é um clímax. Ai, que horror. Não se pergunte a isso a uma senhora. Ai. Oh, Zé, só dizer quando é que foi. Uma pessoa perde mil anos exatamente ao Luís. Uma noite maravilhosa. Em 1907. Não, foi em 2000 em 2008. Foi a última vez? Em 2008 eu estava eu fui com a Betty a Espanha e fui entrevistado o Nestaça Coração. Oh. E foi um sucesso tão grande porque tinha lá estado uma ex do Ronaldo. Aquela uma Romero ou não sei o que uma pindérica qualquer que dizia que ele tinha uma pielinha deste tamanho. Não sei, não quero saber porque se ele tem uma pielinha deste tamanho mas tem muito dinheiro então aquilo vale tudo. Ai meu Deus. E aí o dinheiro é a prodizia, pô. Mas não sei nem mentir. Era... Como é que ela se chamava? Rameira? Numeira? Eu não sei lá. Era um nome assim. Era uma espanhola. Senta aqui. Sabe, lembram-se? Umas mamas. Ah, era a Nereida. Bem... Não era a Merche. Era a Nereida. Ele queria dizer a Nereida, acho eu. Devia ser a Nereida, puto. Não era a Merche Romero. Ai, a Nereida. Vocês lembram-se dessa gaja? Essa gaja desapareceu, puto. Quer dizer, deixou de andar com o Ronald, deixou de ser relevante. Toda a gente percebe isso, não é? Mas realmente... Numeira. Eu disse Nereida. É Nereida. Era uma gaja que andou com o Ronald tipo dois dias. Basicamente. E ela tinha estado... Lembram-se de umas mamas. Muito vacas. Bem... E ela tinha estado e tinha havido trinta e tal por cento de share e de... Não percebi nada. Ratings e não sei o quê. Portanto, tinha sido um rating bastante bom. Eu, quando vou, vou para o ar em Madrid, em Espanha... Como é que isso acabou? Isso é que você está acontecendo? Na Antena 3, Antena... Na Antena 3, donde está o coração, eu tive 58%. E eu fiquei numa felicidade tão grande que eu disse à produção que é champanhe e caviar beluga. antes de ter ruga. Tudo no quarto e ostras. A Betty não pode comer ostras porque ela teve uma intoxicação alimentar. Não pode comer ostras? Não, não pode porque ela teve uma intoxicação no Plaza Act nem em Paris. E portanto, com aquela do Joe Kennedy, dos Kennedy's, tiveram... Eu acho que... José, vamos acabar essa conversa. Óbvio que foi a nossa noite. Foi a nossa... Estão no ar aos José Castelo Branco. Epá, man. What the actual fuck? O que é que ele tem pendurado? O Pio da Néria e do Sassoura juntos. Ai, velha-me deus. Epá, ainda não sei. Não sei o que dizer. Estou sem palavras para isto. Estou mesmo. Estou mesmo. A sério.